Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer aqui mais um vídeo pra vocês, tá? Acabei de colocar nessa moto aqui um rastreador É a Sitcom 300, como vocês podem ver tá aí, ó, tá? Acabamos de colocar aqui e vamos fazer, mostrar pra vocês o funcionamento do mesmo, tá? Um rastreador 303G, esse aparelho ele é a prova d'água, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, como vocês podem ver, ó, possui esse chicote emborrachado O chip vai aqui dentro, é necessário você abrir ele e colocar o chip, tá? Que ele tem uma borracha de vedação E tem uma microchave aqui que vocês tem que tá ligando pro aparelho entrar em funcionamento da bateria Pra quando, se acaso alguém desligar a bateria da moto, ele fica 24 horas funcionando, tá pessoal? Com a própria bateria interna que ele tem Ele possui aqui um microfone, como vocês podem ver, mas moto a gente não recomenda usá-lo, tá? Devido ao ruído, que é muito forte E dentro do carro ele funciona perfeitamente Possui também um controle, mas não recomendo, tá? Que você tem que pôr sirene, tá? E moto, é bom você sempre ter um alarme normal e um rastreador Se o ladrão tentar desmontar, ele vai achar o alarme, mas não o rastreador Que a gente esconde ele bem escondido O relé de corte de ignição E esse aqui é a caixinha do aparelho, como vocês podem ver, um tracker, tá? O aparelho é muito bom Funciona perfeitamente, tudo através de SMS Para desligar, você vai mandar uma mensagem stop e a senha Para religar, resumo e a senha, tá? E para rastrear, você só liga para o número do chip que vai dentro do aparelho Recomendamos o chip da Vivo, não querendo fazer propaganda da Vivo, tá? É por causa do sinal que é bem mais forte Tem mais área de cobertura Tá? Então vamos fazer aqui o cliente aqui do lado A gente vai ligar a moto, tá? Vamos ligar aqui, como vocês podem ver aí Tá? Dá a partida Ligamos Tá? Agora o celular dele, você pode estar mandando a mensagem de qualquer celular, tá? É... você vai mandar stop e a senha vai desligar a moto Vamos deixar aí no link para vocês, um link do Mercado Livre Se você quiser comprar pelo site Aí, já desligou, tá vendo? Então a moto não pega Não adianta, dá a partida que ela não vai pegar Quer ver? Está aqui, ó, tenta dar a partida agora Dá a partida para ver Chegou uma mensagem também, né? E chega... Avisando, né? Que foi... E chega a mensagem avisando que... Ela foi desligada Foi desligada Todas as mensagens que você manda, ela retorna Dá a partida para ver Ó Não pega Não adianta insistir Tá? Agora ele vai desbloquear com a outra mensagem Tá? Ele possui também um rastreamento É... É... Então vamos lá Dá a partida aqui Dá a partida novamente Mas já pegou Já pegou Agora está uma coisa O rastreamento é por mensagem É por ligação Você faz ligação, chama duas vezes Desde... É... Assim que você desligar o telefone Ele te manda um link Você acessa a internet E entra no Google Maps lá E vai aparecer lá a localidade da moto E também possui o rastreamento por mensagem Que você manda lá o tracker e a senha É... Adresse Mais a senha Ele vai te mandar o nome da rua O CEP E o número Tá pessoal? Ele tem esse sistema também Que você pode estar usando Tá bom? Então está aí ó Mais um instalado Tá? A gente instala em qualquer moto Nacional ou importada Tá bom? Carro também A gente pode usar esse mesmo aparelho também Eu vou deixar a descrição no link Aí você pode estar... Você pode estar acessando aí Ver os dados Aí eu vou deixar os contatos E boas compras aí Agora dá um joinha no vídeo aí pra nós Obrigado Tchau 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 Tchau